E aí galera, tudo bem? Meu nome é Lorena E eu gostei desse ângulo mais do que o outro que a gente tava filmando Então eu vou responder tudo de novo, rapidamente É o seguinte, eu tenho várias pessoas me perguntando a respeito da minha experiência no Cefenai E eu queria compartilhar um pouco com vocês como é que foi pra eu chegar lá Pra eu estudar lá e as dificuldades que eu tive Então esse vídeo talvez ele tenha parte 1 e parte 2 Como é que eu descobri que eu queria estudar nos Estados Unidos e tal Foi assim, eu terminei o ensino médio com 17 anos em 2011 E aí de janeiro até agosto de 2012 Eu ia tirar esses 6 meses pra orar e pedir pra Deus Deus, o que você tem pra minha vida? E aí eu fiz isso, eu orei E nesse período de oração e tentando descobrir o que eu ia fazer da vida Eu me matriculei numa escola de publicidade e propaganda Paguei a matrícula, já passei a faculdade lá no... Fiz Enem Como é que é o nome daquela outra prova lá? Vestibular Vestibular, fiz vestibular, fiz estudo E tava matriculada já pra começar em agosto de 2012 Continuando orando porque eu queria morar fora Sempre quis no ensino médio Tinha que fazer umas provas e umas paradas assim E eu sumei devagar e aí eu nem... Nem nada, né? Nem fiz as provas Aí o que acontece? Um dia numa conferência, em março Um pastor, amigo do meu pai, chegou e falou Olha, minha filha, ela tá estudando Cefenai E ele disse assim Que ela tava estudando Cefenai Que ela tava adorando Que eu devia procurar mais Olha, Cefenai.org Entra lá e procura Aí eu fiz isso Eu entrei lá no Cefenai.org E aí eu me apaixonei pela escola E nisso eu comecei a orar Porque o processo pra ser aceito no Cefenai Demora mais ou menos seis meses Com toda a papelada Com tudo que você tem que traduzir E aí o que eu fiz? Eu comecei a orar E comecei a traduzir os papéis Comecei a... Tirei passaporte, né? Pra fazer as coisas tudo certinho E entrei em contato lá com o Admissions Office Que é a galera que recruta E comecei a fazer esse processo Esse processo, incrivelmente, durou três meses Foi muito de Deus Porque eu queria, meus pais queriam Foi assim Bora, vamos enviar ela Vamos juntar dinheiro Ela vai, é isso E aí três meses passaram Eu consegui fazer tudo Enviar todos os documentos Ser aceita Estudei de 2002 a 2014 Fiz Teologia Fiz Youth Major Que é uma especialidade em jovens Pra ser pastor de jovens Graduei e voltei Em 2014 Fiquei seis meses aqui falando Deus, e agora? Eu quero voltar pros Estados Unidos Quero voltar pros Cefenai E Deus tinha um propósito comigo lá Então um pastor ligou pra mim E falou Olha, a gente gosta muito da sua liderança Tem como você voltar E aí em 2015 Eles me patrocinaram E me pagaram uma bolsa de estudos de um ano Então alimentação, moradia e escola Paga 100% Deus é bom e fiel Enfim Em 2015 fiquei lá também Em 2016 voltei Então tipo, esse foi o meu período Nos Estados Unidos Ah, em 2015 eu estudei Business e Artes Criativas e Mídia No Cefenai Quando você chega lá Eles fazem uma prova Escrita, oral Digital E um listening Pra ver como que você tá No seu inglês Dependendo da sua nota De 0 a 100% Eles escolhem Se você vai E tem que fazer a aula Ou não E o Cefenai mesmo Providencia essas aulas Eu lembro que Na época que eu fui Era 350 dólares A aula E foi 6 meses Só que eles falaram Que eu precisava Porque eu falava bem Ouvia bem Mas a minha escrita Era muito pobre Então eu fiz 6 meses E em 3 meses Eu fiquei fluente em inglês Assim ó Rapidinho Cara Pra falar a verdade Eu fiz essa conta hoje Eu anotei Hoje tá custando Pra estudar no Cefenai Por semestre 5.990 dólares Dentro desse valor Tá incluso Moradia Alimentação E a sua tuition Que no caso É o preço da escola Então Esse é o valor total Mas isso tudo Com as taxas de moradia Taxa de registro E tal Enfim Esse é o valor por semestre E como estudante internacional Eles pedem que a gente pague O semestre inteiro Então é isso Ah O custo de vida e gastos Você só vai gastar Se você precisar de coisas extras Do tipo assim Ah Eu quero Sei lá Tomar café da manhã em casa Então eu vou comprar comida Pra tomar café da manhã em casa Roupa Preciso comprar roupa nova Ou remédio E essas coisas assim É só o que você vai gastar Extra Então eu diria Que 100 dólares por mês Ou 200 dólares por mês É o suficiente Os livros Os materiais É fácil de você conseguir Porque Dá pra você comprar usado E aí E aí Os estudantes que estão lá Às vezes Eles até emprestam Então a questão dos livros Você consegue achar até online PDF Essas coisas assim Não precisa se estressar muito não A bolsa de estudos Eles dão sim Você tem que comprovar Que você financeiramente Não pode pagar Mas eu diria Que é É melhor você Primeiro entrar na escola E aí depois dos 6 meses Que você já estudou primeiro Aplicar pra bolsa de estudos Porque Senão Você corre o risco De ser negado Logo primeiro Se você já pedir bolsa Tem como você estudar E trabalhar no CFNAE Só que Como é que funciona Essa parte Você tem que Aplicar E comprovar Que você não tem dinheiro E tal E aí você pode estudar E trabalhar junto Aí dentro da cafeteria Dentro da livraria Essas coisas do tipo Você trabalhava lá Ou seus pais mandavam dinheiro Não Não trabalhava lá Meus pais juntaram dinheiro A gente juntou dinheiro Pelo período que eu ia ficar lá E aí Eu não trabalhei lá Porque com o I-20 Você não pode trabalhar Você só pode estudar Nos Estados Unidos Com o que? I-20 É o visto Com visto e vinte Vamos esperar chegar na vista Ali, gente A rotina é o seguinte Das oito da manhã Às nove da manhã Tem um encontro Chamado chapel Que é o primeiro momento Todo mundo começa adorando E todo mundo começa Tipo Junto Em adoração Aí depois Eles quebram para as aulas Cada um vai para a sua aula E cada aula tem mais ou menos Uns cinquenta minutos De duração Quarenta e cinco, cinquenta Tem umas três aulas por manhã E aí depois Você vai para um negócio Chamado lecture Que é das onze da manhã Até o meio dia E aí costuma vir Preletores de fora Vem tipo Preletor Sei lá De Nova York Califórnia De fora dos Estados Unidos E eles pregam E aí faz um culto Das onze ao meio dia E é isso Essa é a rotina E aí de tarde Você tem tempo livre Para fazer o que você quiser E viver a sua vida E ir para o shopping Estudar Passear Dormir Fazer o que você quiser Ah isso É importante A galera está perguntando Como é que funciona As provas E tipo Como é que faz Então é o seguinte As provas Elas são Bem Fáceis Eles A intenção deles não é Tipo Te reprovar de ano Eles querem que você aprenda Sobre Jesus Então tipo Vai ser muito tranquilo E aí o que eles fazem É o seguinte Você faz A prova A nota lá É de A A F E aí eles dão Uma tonelada de livros Que você tem que ler E aí esses livros Você faz resumos Do livro E também Você pode fazer prova Durante O dia De múltipla escolha Ou prova Escrita Mas é muito fácil E se você errar E se você falhar Eles vão te dar Uma segunda chance A ideia deles Não é reprovar você E é isso aí Tem uma pergunta Que as pessoas perguntam Bastante a respeito De como é que você Se locomove nos Estados Unidos Especialmente em Dallas No CFNAI É o seguinte Quando eu cheguei lá Pra falar a verdade Eu tinha um carro Eu comprei um carro De uma amiga Que tava indo embora E aí eu paguei 2.500 reais Desculpa 2.500 dólares Pra ter esse carro Só que A real É que você consegue Se locomover Com os seus amigos Eu não indicaria ônibus Porque as pessoas Não pegam ônibus lá É só As pessoas dos Estados Unidos De uma classe social baixa Infelizmente Que pegam ônibus E aí às vezes Fica até perigoso Pro estudante Que não sabe Se locomover lá Pegar ônibus e tal Então eles pedem Que você Ou faça um negócio Chamado carpool Que é tipo Pegar carona com os amigos Se você precisar Tem um McDonald's ali do lado Tem um restaurante E aí mesmo Pega uma van E aí eles Vão com a van Com os estudantes Que não tem carro Pra ir comprar Coisas necessárias Algumas pessoas me perguntaram também A respeito de plano de saúde Como é que funciona Pro médico e tal Infelizmente no CFNAI Quando você vai Eles não oferecem plano de saúde Então você tem que providenciar isso Sozinho Antes de chegar lá Eu tenho até Uma história muito louca Que quando eu estava lá Eu fiz umas peripécias E acabei Trincando minhas costas Mas enfim Isso aí é uma história Pra uma outra Pra um outro vídeo Mas então O plano de saúde é o seguinte Se você precisar Se você quiser E achar melhor Faz um plano de saúde aqui Que cubra No exterior Ou aqueles planos seguro viagem Que dão auxílio Se você precisar Ir num clínico geral Ou se você precisar Ir pro hospital lá nos Estados Unidos Basicamente isso E aí Tem uma última pergunta Quantos cursos disponíveis Tem no CFNAI? Eu acredito que hoje Tem pastoral Tem o de liderança de louvor Que é worship Tem de conselho Counseling Aí tem um de Artes criativas e mídia E de marketplace Que seria business Se eu não me engano São esses cinco Mas eu acho que tem mais Então eu vou deixar aqui embaixo O link do CFNAI É CFNAI.org Você pode entrar lá E lá você consegue descobrir Tudo isso que eu falei Sobre tuition Sobre housing Sobre como é que Eu faço pra comer lá E morar lá e tal Se você gostou desse vídeo Dá uma curtida Porque me ajuda bastante E aí se inscreve Porque nos próximos dias Eu vou estar postando Sobre dificuldades De como foi morar fora E como é que faz Pra você chegar lá Literalmente, fisicamente Também vou falar Sobre vídeos Sobre as minhas experiências E aventuras Que como eu falei Aqui nesse vídeo Eu trinquei minhas costas Quando estava nos Estados Unidos Eu também morei na Austrália Então eu vou estar falando sobre isso Estudei no Hillsong College Mas enfim Se você curtiu Dá uma curtida aí E aí a gente se vê No próximo vídeo